Paulo Pontes foi até lá e vai contar tudo pra gente. Põe aí, Paulo, na tela. Foram várias equipes da polícia e também da perícia forense acionadas aqui para a rua 22, que pertence ao bairro Alto Alegre 1, no município de Maracanau, local onde um homem de apenas 26 anos de idade foi executado com vários disparos de arma de fogo. Ali mais na frente a gente consegue, inclusive, observar o trabalho que está sendo feito pela polícia militar, polícia civil e também os profissionais da perícia que estão colhendo detalhes, vestígios na cena do crime. Inclusive a gente percebe ali também alguns familiares que estão conversando com os policiais civis, passando informações a respeito deste caso e que possam ajudar a elucidar este crime. Nós, inclusive, também chegamos a conversar com a mãe deste rapaz que foi assassinado. A informação é de que ele morava na cidade de Ipacuti, junto com a esposa e um filho. Ele foi identificado como Rafael Arruda Oliveira. Segundo a própria mãe, ele, quando adolescente, já havia sido apreendido, mas não informou exatamente por qual tipo de crime. Disse também que ele seria usuário de drogas. Ele estava há alguns dias aqui no bairro Alto Alegre 1, justamente por conta do final de semana do Dia das Mães. Ou seja, no domingo ele retornaria para a cidade de Ipacuti junto com a esposa, mas infelizmente isso não aconteceu. O que a mãe relatou para a nossa equipe é justamente que ele estava em casa, tranquilamente, conversando, quando de repente ele decidiu sair para comprar drogas. Ele era um dependente químico e, infelizmente, ao chegar neste local foi alvejado a tiros. Inclusive a gente percebe que ele estava na moto ainda quando foi atingido pelos disparos. Aqui no local as pessoas evitam falar sobre o crime por medo de sofrer algum tipo de represália. As pessoas apenas acompanham atentamente o trabalho que está sendo feito pela polícia, mas preferem não se envolver por medo de também passarem pela mesma situação. Infelizmente, um caso que é bastante complicado para a polícia investigar, porque são poucos detalhes com relação às características da pessoa ou das pessoas envolvidas neste homicídio e qualquer informação que ajude no sentido de identificá-los. Mas o trabalho está sendo realizado de forma intensa aqui no local. Tanto pela polícia militar quanto pela polícia civil e também, lógico, os vestígios deixados na cena do crime irão contribuir bastante para esse trabalho que será realizado de forma integrada entre o DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, juntamente com a delegacia responsável pela área onde este crime aconteceu. Inclusive a mãe e a avó estão ali conversando com os agentes de segurança. É um momento realmente muito triste, muito difícil para essa família. O filho que veio visitar a mãe, passar o dia das mães com ela, infelizmente acabou sendo assassinado próximo dessa data tão emblemática. Isso deixa um trauma, lógico, para essas pessoas que infelizmente jamais esquecerão. Toda vida que estiver próximo da data do dia das mães, eles vão se lembrar dessa situação que rachou e deixou a família realmente despedaçada. A informação é de que, inclusive, ele foi criado pela própria avó, que desde pequeno ele foi criado por ela, exatamente aqui no bairro Alto Alegre 1. Mas, após ter a vida adulta, ele se mudou para a cidade de Pacuti, onde estava tendo a vida com a família dele, no caso a esposa e filhos. Mas, infelizmente, ao retornar aqui para visitar a mãe, durante esse período do dia das mães, ele acabou sendo assassinado. A polícia está em busca de informações que possam ajudar a identificar a pessoa ou as pessoas que participaram deste crime, para que ele possa ser preso. E, a partir daí, identificar também o que motivou este assassinato, onde a vítima sequer teve a chance de se defender, pela posição em que ele está. Provavelmente, ele sequer conseguiu descer da moto no momento em que os disparos foram efetuados. E a polícia está trabalhando intensivamente para que, a partir dos detalhes coletados na cena do crime, eles possam dar uma resposta rápida com relação a este homicídio ocorrido aqui no bairro Alto Alegre 1, no município de Maracanau. Paulo Pontes, para o Cidade 90. E, olha, a Secretaria da Segurança Pública informou que o homem, esse daí, possuía antecedentes criminais por lesão corporal, tráfico de drogas, ameaça, contravenção penal e ainda fuga de presos, né? Foi, fugiu aí da unidade prisional. A investigação do caso está a cargo aí da Delegacia Metropolitana de Maracanau, que vai, é claro, né, primeiro coptar aí imagens, se tiver, né, de câmeras aí na região, para poder ver se há algum vestígio de alguém seguindo este homem aí. E aí acabou executando ele, né? O cara vai para a casa da mãe aí, para passar o dia das mães, planejando passar o dia das mães aí, de repente, ô meu Deus do céu. Imagina aí a situação dessa mãezinha, hein? Coração apertado, né? Já vive, né? E quando uma mãe descobre que o filho está envolvido com alguma coisa, imagina só, não consegue dormir, qualquer ligação, já é uma preocupação. Pelo amor de Deus, cara. E olha, presta atenção para essa notícia que vem direto do GC+, tá?